Replay de história ou freeplay? Tá filmando? Adoro esse molequinho gente, amo ele Adoro Eu vou comer O boneco bestado Indiozinho cacatô Adoro 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 Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Opa, fiz errado, se sair de cima do botão ele morre, ah meu deus, olha a mulher muito burra, tem que esperar ele pular para o outro lado, aí tu sai de cima, aí tu vai no outro. Aí tu se mata, ahahahah, eles vão fazer o contrário, vão não ter perigo, a gente faz o contrário, para não perder as moedas. Coelho. Quero as moedas mulher? Esse aqui eu já consegui as moedas. Oh, oh, tem que ser rápido, gente. Essa é de pular no cinza, né? Eu não lembro mais fácil abrir o portão, gente. Alguém lembra? É de migão, ele é de pular no cinza. Ah, tá. Não é inigna. Eu morri! Não é bom morrer, porque ele perde todas as moedas. Eu acho que a gente tem que esperar as coisas, né? Ah, tá. Pô, um. Pô, um. Pô, um, um. Ele impede o cara, mas ele faz cagada, né? Hummm, isso aqui é um péssimo. O mojito não está embaixo O mojito não está embaixo O mojito não está embaixo Está aí mas não quer nada O mojito não está embaixo O mojito está embaixo Ele não vai até o final Ele muda Ah Caramba Está com um buraquinho Não se obedece Ou mesmo está muito perto do controle Aqui Blá 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 Olha que coisa você pula A corda está muito longe Ah Lascou E aí Lascou O que é o jogo do Lego é interessante, tem lá quatro vidas, mas tu morre, 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 mas tu nunca morre. Esse é o mais interessante dos jogos do Lego, luta de mano. Não tem pra ver, tem pra ficar só assim. O falador corre aqui, é porque esse final aqui gente, é só o maridão que sabe. Pula, se bem que o bonitinho tá pulando só, ah não, o meu é o traço, tá vendo? Vai, 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 pula. Tô tentado marido. Gente, isso aqui é muito massa. Aqui tem que fazer um parkour, ó. Tu corre de novo, vai, 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 vai. Por que ele parou? Vamos tapar nas costas. Vai correr. Misericórdia, gente. Eu esqueço que o meu ali sabe, o da frente vem desesperado, aí tu acha assim, o meu é aquilo né hein. Eu nunca fizesse assim, sempre tem que acabar o rolo. Não adorando. Muito bom. Vai ser fácil, cara. Vai, sai correndo. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Agora as coisas são padrões. Meu Deus. Vamos ver. Azul é o equipado que tu salva. Manda aí. Vou fazer outro. Ô meu pai. Ele não tá dando pra pegar a caixa. Ah, tem uma aranha assassina, gente. O lego é assim. Tudo te mata. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Pum. Agora tu monta. Tu, 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 tu. Espera aqui. Sai. Sai daqui em sapado. Aprendam a como melhorar um avião. É assim que você conserta um avião. Tu, 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 tu. E pronto. Não deu ainda porque os ETs voltaram. E agora nós vamos nós. Essa parte é hilária. Vamo lá. Mas aqui... Lembrando a vocês. Nunca continuam a história. Sempre voltam. Porque geralmente quando continua ele não salva. Aí você volta e depois você vai seguindo o mapa Bem, esse foi o primeiro episódio, o primeiro mapa Tá?